O dinheiro do meu pai não é capim, não é que o PTU assim Não vem cá, não vem cá, não é que o PTU assim Não vem cá, não vem cá, não é que o PTU que não teve discussão O dinheiro do meu pai não é capim, não é que o PTU assim O dinheiro do meu pai não é capim, não é que o PTU assim Não vem cá, não vem cá, não é que o PTU assim Não vem cá, não vem cá, não é que o PTU assim Vereador, 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 vereador Estamos aqui, pacificamente, vai assistir Cidadões, cidadãs, cidadãs, essa cidade Mais uma sessão Mais uma sessão Vamos trabalhar liberador E se Hoje Vocês vão aprovar E se algum dia Vão me aprovar Esse projeto Sem discutir A sociedade A sociedade ,, a sociedade A sociedade A sociedade A sociedade Vem para assistir! 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 Vem para assistir!